Salve, salve galera, nós somos os Cintetinhos Tô aqui pra avisar, tem música nova Estremece quando ela desce Tem passe no Digne também, mas assim Vai lá no aplicativo Megafunk Faça o download, que a música tá pesada Logo mais tá estralando nos carros aí Naquele grave, todo mundo fazendo um passinho aqui Ó, ó Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo, batendo Batendo a bunda no chão No baile da 17 Nós te dá catucadão No baile da Marconi Nós te dá catucadão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão